Não é dor Não é dor Não é dor Não é dor Então é dor Enfant, selon a voa que ele vai seguir, e quando ele será livre, ele vai defender. Obéis a seus pais, segundo os senhores, porque isso é justo. Honore a seu pai e sua mãe, que é o primeiro commando. Acompanhe d'une promesse, afin que tu sere ewe, e que tu vive long-temps sur la terre. Chers amis, eu disse a se Mardi 9, e chac fwa, n'entende, si beve e sesayou, e non la viven, ap repete, non compren que se specialmente, des enfants. E non senti non bien, pou non salive, tout simon, tout adolescent, tout chen. Nan oukasyon sa, e tout mamma ak papa, ki rempli all my store, ou non travaye avek simon yo. Non content, e non poter de chenel, pap ma je koual nou. Sa ouki, ke komanse ki la ge, non soute ke yo kompren ge. Sa ouki, se babou mouni aprava, e se pou senhe a guinhe du povara. Nomal ma fredi, sa ouki, non baginhe aniversa e vidi, ah, vidi neufla. Sa ouki, te nek, non machu, e conti chan. Disse rapidi. Se sovê, não dô, merci pou fave ou gran moun. Merci, Chez, senyê, parce que ou pas chamo la dine. Merci pou pê metrawe na poumanche. De progre, an progre. Na mouman sa ade tene lbafa, an velage tout simoun kafé spirituel, e o tout adolesan, e o tout chwen, yon an men. Jo de din bran. Senna Icola, Anne Kristi, Cassie Doddley, Saraye Jonathan, Anne Bwantye Kalenti. Nona ge na moun, John Ansley, Jose Eonska, Sefora Eniche, Paul, Christian, Chrisley, Kristi, Yadier. Nona ge na moun, Kimbelli, Paul, Christi, Kristel, Sophie, Tabita, Nathan, Matthias. Les anfan, De Re, Falda, Eken, Sle, Josef, Deborah, Mali, Manisha, Abigail, Ebo, Li. Les anfan, Defoe, Yser, Roni, Pao, Melius. Keshna Icli, Keshna, Elfis, Orius. Keshna Icli, Beloui, Saint Fleur. Nona ge na moun, Ramonjena, Josef. Zidle, Brinyol. Boutni, Mbeli, Nan moun, Diyo, Toukwisan. Zidle, Ene, Eli, Ekzila. Nona ge na moun, Jemi, Malalan, Odna Ika, Mishma, Elia, Dafko, Echal, Si. Nansi, Eta Nya. Nona ge yon, tout nan moun, Diyo, Toukwisan, Okasyon, Sa. Les anfan, Defoe, Yser, Sterlin, Les anfan, Defoe, Yser, Miter, Louti, Lens, Defoe, Yser, Michel, Mario, Naunsa, Rose, André, Ronaldo, Jandri. Valenze, Eden, Lijan, François, Stenika, Bettina. Nona ge les anfan, Defoe, Yser, Edouard. Les anfan, Defoe, Yser, Jonathan. Les anfan, Defoe, Yser, Pastor Mouis, Innosan. Les anfan, Defoe, Yser, Uzuel Randel. Les anfan, Defoe, Yser, Anderson, Charles, An, Samoa, Misanzi. Les anfan, Defoe, Yser, Jonas, Nyonville, Matja, Chwa. Meledi, Bolens, Melens, Moslen. Nona ge, pos, Emanuela, Louis, Jonathan, Louis, Dana, Louis, Tous, Junior, Augustin. Se forajan, Louis, Ge, Lenski, Saint-Fleur. E non la ge, nan, Mon Dieu, Tout-Puisant. Les anfan, Lorselus. E Mikaeli, Adias, Elisne. Christophe, Christel, Christina, Aristide. Christmé, Sarah, Oli, Cloui. E Ezekias, Valesko. Christ, Jeden, Louis. George, Edouard, Brun. Ruth, Tinara, David, Anilus. Les anfan, Defoe, Yser, Josie. Les anfan, Defoe, Yser, Oble. Les anfan, Defoe, Yser, Oje. Les anfan, Defoe, Yel, Edmou. Les anfan, Defoe, Yser, Maxo, Brisa. Les anfan, Defoe, Yser, Gentil. Les anfan, Defoe, Yser, Ricardo. Les anfan, Defoe, Yser, Egloui, Charles. Les anfan, Defoe, Yser, Nayel. Mon la ge, Samuel, Debo, Anamoui, Kalman. Chetna, Chetana, Bendisle. Manmou, Tiotouk, Wysan. Belinti, Egini. Nanmou, Spelanza. Anayel, Mayel, Wismion, Anajan, Batis. Flamini, Jos, Madadis, Ma. Le pti, Joualens, Monroben. Nanmou, Tiotouk, Wysan. Le pti, Mana, Sela, Wos. Mon la ge, Nanman, Lugensou. Ludi, Wish, Love. Lugendis. Mon la ge, Woslanda, Siloven. Wosnelin, Joseph. Mayina, Matias, Abimayel. Jovanika, Joseph. Doutmea. E nan la ge, Nanman, Egalman, Tiotouk, Wysan. Cheese. Chris Lefransois. Lovenz ki, Lovenzia. Wawenz, Nolens, Nolens, Nolazi. E nan la ge, Bert Ouska, Ouskaline. E nan la ge, Boaz, Nanmen. Les anfan de, Frè, E, E, De, Notru, Sœur. Monik, Juskantav. Nanman, Tiotouk, Wysan. E nan la ge, Les an, E, L'anfan de, Frè, E, Sœur, Ovit, Ma. Les anfan de, Frè, E, Mano. Non la ge, O, Tout, Nanmen. E nan la ge, Nanman, Godson, Oliver. Le Rose, De, Frè, E, Sœur, Max, Enrich. Non la ge, Egalman, Tiotouk, Alokal, Enrich. Non la ge, Nanman, Tiotouk, Wysan. E, Les anfan de, Frè, E, Alol, Anfan de, Frè, E, Mirac, Frank. Les anfan de, Frè, E, Evans, Joseph. Non la ge, Victoria, Isabelle, Mette, Se, Dye. Leni, David, Mette, Se, Dye. Mansi, E, Darcy, Innocent. Les anfan de, Frè, Sœur, Zagari, Lazare. Fani, Lya, Obis, Mirati, Obis. Non la ge, Nanman, Rit, Rebecca. Kreski, Esther. Ki pa ansante nou la ge, Laman, Anneftali, Bakour. E nou la ge, Nanman, Paul, Androzefoube, Boltevoubial. Na Ika, Ramiles. With my, Karlin, Jean-Baptiste. Saskia, Niti. Bakle, Malachi. Wule, yo, Chai, Divi. Blaise, Macelus. Champston, Mersan. Je dene la, Kanj, Mersan. Na Iden, Dible, Mersan. E na be la genanman, Tou les anfan, Se, Fleur. Mi Berlin, Beri, Sam, Mishama, Snogli. Kerida, Na Wotsan, Saint Fleur. Sophia Kimbelli, Je dene Paul. Ponsess Woutmi, Abovoa. Paoule, eno. Paoule, paoule, na paoule. Nikola, son lor Valmon. Likensan, René. Des anfan de Foyzer, Clodi Jodi. Wolny, Joseph. Gensley, Felisno. Maxime, Kevins. Samuel, Felisyan. Saint-Eloi, Bikel. Moran, Siesterlin. Kreslin, Felisyan. Jocelyn, Louis. Felanda, Pierre. Kevin, Pierre. Anchanara, Jean. Gensley, Oficial. Dijina, Eliasen. Milor, Louis, Ma. Wilier, David, Richard. E, Ine, Sibier. Le, Richard, Donne. E, Ismael, Mika, Jobson. E, Marie, Virginie. E, no, la genanmen. Lupnia, Dubewa. Moran, Dubewa. Mateusz, Dubewa. Semen, Jason. Louis Constant. Alo, Lois, Dora, Constant. Nan la ge koutlamen. Sa, Witsay, mon premier. Fabio, Rijil. La pzit rode. E, nan la ge Kessia. Chris de Impiria. E, Kelandi, Biddeila. Witsay, 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 Nelson. E, nan la ge Nailin, Cheki, Remy, Patricia, Bito, Sages, Lovens. Toute tri moun nou bagen nan lis la, nan la ge yo, tout nan mon dieu, tout pis san. Y nan pe mandore pan grasyon nan la vido, Chek Seyer. Ke nan benye, ke nan glorifiye. Nan priyo yon de Jezu Christ. Amen, amen, y amen. Muzi, 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 Muzi. Muzi, 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 Muzi. Muzi, 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 Muzi. Muzi, 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 Muzi. Muzi, 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 Muzi. Amém. Amém souvete tout mamb café espirituel e o bon fete. Iba jamb douta a vô bien fete. Amém souvete tout moun bon fete. Mi mwen menm tou m souvete bon fete a mwen menm tou parce que mwen se yon nan mamb yo. Mwen nou di bon dieu merci ki te mete gobe sa mga di mamb sa ou sou o pie tout moun ki te gen ki batet sou vô devro ki gen volonté pou fè go plan fonksyonen. Nou di mè asi bon fete a vèk fè boube fè boube Aristide tigran moun nan mwen salue tout. Mwen 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 salue mwen koordinat koordinat rebeka mse rebeka mwen salue nan presye nan senya mba jan mba ka manke jou mercredi sa parce que mwen mwen reme emisyon an pil surtout jou mercredi kon kod nan nan ter alue li ap fè emisyon an par le bout par la mwen men ampil ampil nan tam de kon bed di ampil tou parce que mwen pat kon pran kafé spirituel mwen vin ap familiarize man avek min remen ampil fòm di nou sa le somen la manke mwen avek kafé spirituel mwen retouve somen la parce que de pou ou vri telefon nan wap jouye li wap tande li ou kon el jire ampil somen la vine lor reveye ou pantan ou kon boutou pat tande ou wwe tunel anko ou wwe tunel jiskaske ou atrape sote y sote ya pòfwa ou jouye l dè fwa lor vin jo vin klenet ou repren anko mwen di li vre man amizan mwen di bon di mersi nou souwete nou ou long vi sou sou la pou nou bon di ban nou plis sagès plis devouman plis volonté pou nou fe goupla maché et pou lgop goupla grandi 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 jiskaske seyre avin cherche nou mwen di ben nou mwen salve nou tout mwen di tout moun bon fête bon fête bon fête avek jésus amen mersi anpil seso wè won teknik wè chak moun kon teknik yap an noutan de seyre lom som 119 li redwi lgoun nye mwen preske goun seyre lom redwi net nye alina som 24 kaffe spirituel bonsoir seyre ase lom mwen salye tout moun espesyal man man kaffe spirituel sans oublie paste pamelis paste pamelis bon di ben bon di a continue ben bon di a plage plis opsyon sou ou paske ou pa jamb fatige avek travay la malgre jansi konstans lan ye ou toujou ten bi travay la fem epi oubano nou men plis an vi toujou pou nou ale pi plis toujou vel avant paske ou ede nou sou tout kalite fom ou ede nou avek la parole so kom pase mtande ou di nou kapwa 1 second 2 minute mab di 2 minute men ou te di parle long bon sel sa mab di mab du kembe la sa rilache fam min yo ki nan kafe spirituel bon fete moun chile yo brezil bon fete kye papye tout ayer nan moun nan bon fete mario li bon fete servijini pam nan bon fete se jone jone del sentime bon fete tigran moun nan bon fete madami ton bon fete se rodlin bon fete se renal bon fete se vanita bon fete et fete pa nan kap fete nan tout me tet nan asam pou nan yon di lode bon fete boube bon fete ester aristide bon fete christina ki pakon di bon bon jou bon jour bon fete et tout moun bon fete bon fete paske pasé a di nan parle long men preske nan demenit la mba prale pi long pasé sa bon jibbeni nan set fo si mb fete som 117 mba fete 119 kè mb ben tot fam to lot mb cité yon mb fin soje tout nan yon ki pa problem mè ma vet nan chak joun na mou joli bon fete paske keri berna bon fete paske jan renal palm elis bon fete koden te rebe kà bon fete Toute moune yon net Se ase lom, se bonfet Mge o zanmi ki na Saint-Domingue Boube konki es ma pali Bonfet, bonfet, bonfet Café Spirituel Babay O vô lo babay Jume dam mwen O mkonon Wafame mwen Wabin vô lo babay Jume dam mwen Babay, o lo bo Ok, kouni yon la Nab avansi wabwe Nab avansi, nab avansi Swe le len Swe le len Gwa y zanmi vese Ave kafé spirituel Gwa y zanmi vese Ave Yotipo Udip de Chile Gwa y zanmi vese Fanatipi yo Espesyalman Chepaste Jwa y zanmi vese Jwa y zanmi vese Jwa y zanmi vese Bonfet, bonfet Ki bonze beni nou Boteje nou Panswen nou Boubondi gade nou Boubondi boteje nou Panswen nou Gade nou Epi Boubondi fe bel avansi Am la ve nou Boubondi avansi An programe sa Na fe Boubondi an an travay Boubondi Boubondi kembe mwen Pasteur famine Poubondi nou Poubondi nou An an chemen Verute a An chemen Ki ben la Vi etenel la Man souhaite nou Bonfet Bonfet Man kontan sa Ki bonze beni nou Panswen nou Proteje nou Ki bonze kouve nou Bi bonze kouve nou Ampli nou Avek glas li Avek opsyon li Ki bonze beni nou Ki bonze beni nou Ammè di yon Ammè di yon Akan in mi Ammè di yon Ammè di yon Combine N'apè Touman Ammè di yon An pa ki poblem aniversário com papi Pameli, com a jornais aniversário com a pastor de Tegra Moun, que fazemos e a jornais aniversário com a Fré Bube, Aristide, com a jornais aniversário com a Sofia, com a Diana, com a jornais aniversário com a jornais aniversário. Mas a jornais para nós apelarmos no café espiritual que o bom dia mesmo com a moun que combate para nós, que o bom dia quente nós슬anles um bom combate para o Senhor porque a gente é um combate que o bom dia 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 ele nos conhecemos e nos salut e nos salut e nos salut a todos os outros que o café espiritual e o café de nos ajudámos e que o café de nos malade e que o café que o café que o café que o café para nós que nós é capaz de poder e que o coraj de nos absurdo rar que o café e que a não abíbeldei ou jean me amcapou continue a ver como que não quer pisane pista a banho que abano no itisa por nome que bonde ver a B a B a B a B a B a B a B a B a B a B a B a B a B a B a B a B a B a B a B a B a B a B a B a B a B a B a B a B a B a B como um carro que você quer fazer para ir ao prêmio, eu tenho um alcanço... Ah, ah, não, eu tenho um alcanço, não tem problema, não tem problema, não tem problema, é a gente que não tem. É o que você conhece? Será que está aí, meu irmão? Oh! Desculpe! Mme Milhor! Bom dia, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nós vamos aqui, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bom dia, bem-vindo. Eu salvei o Mãe Jesus e todo mundo captador de uma missão espiritual, não é o Sr. Seis Dali. Eu salvei o pastor da Igreja, eu salvei o tigre e o Fré Bobe. Eu salvei o que todos nós que nos trazem espiritual. Eu sou um prazer para mim. Eu vou passar aqui para a casa e eu vou pedir que eu vou pedir uma boa festa. E para me dizer que alguém está aqui, não está aqui, porque isso faz muito tempo, não está aqui no outro lado. Nós estamos capazes de se sentir bem tranquilo. Eu gostei de fazer uma boa festa, eu gostei de ter muito courage, para não desculpar o trabalho de fazer, porque o trabalho de fazer é um trabalho que é muito difícil, mas o que eu gostei é muito forte para continuar o trabalho, porque ele faz parte do que a gente que agradece, não é bom dizer. Amém, Sérgio. E nós pê-los compartilharmos com todos os outros que fazer parte do ministério da Jesus. a que diz a Jesus 27, versículo 25, que diz que a gente comenta a amor de Deus e a matemática, e a ajutado. Vamos todos lá, cada ministério que faz parte do ministério da Jesus, mesmo que vai agir para nós. E isso é isso, nós conhecemos que é realmente importante na vida para o mundo. Nós vamos nos deixar de ser um decourajoso, nós vamos nos deixar de ser um barato para nós e nós vamos nos dar uma força na palavra do Bom dia. Que bom dia, Deus, Senhor, não se decourajoso em um trabalho, em uma recompensa e em uma boa boa. Eu gostaria de estar com nós. Eu sou eu te radioa um bom aniversário. Jovem aniversário. Que bom dia, Deus, que Deus te abençoe. 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 Que Deus te abençoe, Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. ou consulê ou. Mou pral pose bel wosh pie ak yon motie kule profondasyon. Mou pral rebati ou sou pie safi. Mabati fó ou yon ak pie ribi. Vota yon ak pie malachi. Miray rampa ou yon ak bel wosh pie ki koute chen. Sisi yon mem ki pral montre piti tou yon tout bagay. Yon pral viv alèze ak kapose. Mou pral ka pe fèm paske tou moun ak machi dwat lakay ou. Pa fèm echan sète. Pa bejoun pe pè sòm. Ou pa bejoun ge kè sòte. Anyen pa kou vè wè. Si yon atake ou, sa pap sòte na mou. Nepot moun ki va fè ou lakè pral tombe devan ou. Se mou mèm ki kriye bòs fò jò kap chòfè di fè chabon pou fè tou kalite zan. Se mou mèm tou ki fè lwi jambol che ou pou kri aze brize. Mè, tout zam yafè pou sèvi kòtou yon pa fè wè yon. Ou a de repons nan bouchou pou tout moun ki va akizè ou na kiminan. Se sam ma fè pou tout sèvi tèm yon. Se mou e kap defan kòz yon. Se se yon a mèm ki di sà. Pa wòi gòt yo vè yon. Mè si yon pil, mè si yon pil, mè si yon pil. Mè si yon pil, mè si yon pil, mè si yon pil, mè si yon pil berbe. Bom, bom fete a Chac moun Ki supporte Café Espiritual E bom fete a Tete moun tou E moun Passe pa moun Moun dou moun Moun merci anpil Moun merci Veme moun pou etit piblik E kafé espirituel Nan tout sa moun tande yo Libou moun kouajma Pou mse y bon jepi bie Amen fwe maman E fwe Fwe moun bè Moun dou mense Nan tout sa moun tande yo Fite feme fe y fo Pou mse y bon jepi bie E moun souite nou Bon fete Bon fete A chak gen Chak moun E kafé espirituel Bon fete Bon fete a tous Ok Mersi anpil Fwe matsen Nou kontan Nou ankouaje E moun sa Tose moun afwe matsen Woy douz avril En douz avril Anpil moun Kenel E gan bon moun Paket moun Kap fete moun Moun ad avril la Kristofa Kristel Ap fete demen si je ve E walgen 17 ans Si moun ap grandi Nan men nou la E sejo Sejo den moun pa moun Bonsoir Fwe moun Kouman ye Map salye Tote moun Kisou Bon die Ben Moun di moun Moun di mou Maman avan Bon anniversé Pas ki se anniversé Non tout Amen E map salye Jack Rebecca De fwa lè Lap palye Antri nan Ansyen bay Ti fete Blopoulina Ziem M fil Felicite pou Bon travay Lap fete Soukoup Café Espirituel La E an Mem tan Maestro Junyon Si Waw 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 E Maestro Junyon E paste Renal Pamelis Nsalye Bon anniversé Pou tout moun Sa yo Kap fon Bon travay Sou rizou La Paste Kelibena Nsalye Osi Bon travay Pou tas Kafia Fem toujou Kembenan Mem Map tan E Kafia toujou Kembenan Mem Map tan Mous Sopen La Fwe Max Mèm Pe Pou fwe Max Pou Machap Pou Yo Pakalon Nen An Bak Kou Se Waw Paste Dady An Ilis Se Waw 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 Bon Mous Salye Tout Sem Yo Avek Tout Frem Yo Mous Swete Bon anniversé Nan Tout Si Mdave Salye 119 Frem Pou Begon Mod Li Di Mous Salye Tout Sem Yo Kelke Lans Swakote Nan Ye Almet Chili Brezil Mous Salye Nan Tout Nan Jis Gyen Tout Pou Vray Bon anniversé Pou Nan Tout Sem Itaja Baptiste Sen Bon anniversé De Café Espirituel Wow Café Espirituel Bon bagay Boy 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 Men Kampala Jow Moun Pan Contab Man Tigran Moun Nat Mete Nan Pou Tigran Moun Salye Bon anniversé Ambrase Petit Moun Ambrase Madame Sou Gyen Petit Sou Madame Sily Alie Sou Ambrase Moun Tate Swadiz Tigran Bon anniversé Diyo Bon anniversé Tout Moun Ki Sou Goup La Moun Sily Bon anniversé Tout Moun Net Si Mou Obli Yon Moun Pardon Mti Paste Kon Pre Shib Moun Sily Bon anniversé Bon anniversé Je Kwam Babi Person Moun Sily Nan Net Tout Moun Ki Kon Par Kif Fion Travay Nan Kav Fé Espirituel La Moun Sily Bon anniversé David Sily Flair Bon anniversé Nan Jésus Kif Tout Pouvra Ok Enjoy Kif Espirituel Bon bagay Bon bagay Bon bagay Bon di Benino Baba Isi Mata Bon Let San Distinction Bon anniversé 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 para todos os que estão no café espiritual especialmente para o ministro pastor, o grande mundo me salveu a Jesus para o poder de Deus eu vou ver o meu pastor como você está aqui? eu vou ver o pastor, o grande mundo eu vou ver o meu pastor que Deus te abençoe, que Deus te abençoe que Deus te abençoe, que Deus te abençoe Arcade do Senhor to Deus Eu년 usou de Jesus eu souidalologico, o meu amor eu alegro de todos os simbóns porque não não entre, eu estou feliz eu me alegro de todos os Oğlumados que Deus tanto abandono eu não faço fotos algo também útil como você te abençoe eu não façoaczego e aí eu não fico em duração mas não tem que se tiverem não tem que ter começado não tem que ter problema aquele rito você deve fazer isso e aí é para ter espirituais naquilo Jesus que a tudo poder nos salve todos os líderes nós não estamos para citar nós não salve todos os líderes geralmente naquilo Jesus que a tudo poder a muito obrigado para ter a vontade nós para ter a vontade todos nós para pedir nós Não te malade Não vai te espere a la vida Através de café espirituais Não senti nos jambes Glória a Deus Anei a fere café espirituais 6 anos Não fete Não Jesus Christ Que tem todo o poder Não salue todos os netos Generalmente Que tem café espirituais Não salue o Fwebouber Mestre Fwebouber Para o café Para o levo Para o levo Que tem todo o café Nem leu te gen Dominance je Naptante café Naptante tea Noun kontan pil Bon fete Café espirituais Que bon je beni Tout moun café espirituais Non non Jesus Ti kon blak nan moun La baba wenn Pi yal La dou bal foto Moun nan man dou foto Nan moun ni bwa la wenn Tout moun tan de mal l'ekol Yowiz men gen moun nan moun Moun gafé discours E discours moun min Fez Grum moun noun pali Annyan pakite moun Ritim E otan dil Noun di foto Ou an di foto E pa foto polman E vuxa va foto polman E foto palmi An di Regale mi moun Moun gafé discours moun Se o zle nan nan ali E che pastè Che pastè Che pastè Ki bon je beni Mési 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 Po anbyansà He Mes ami Mes ami Men mén Some dat Doumon Ran Mezan Depis Anbyansà . . . gente vai falar com a gente se não achara, não acho que todos nós estamos comprando a gente tem que olhar para a gente. O que bom gente é ninguém voa essa animação. Meu amigo, o pastor, meu amigo, o pastor, o amigo, quero que vinha para comer aqui, é que bom gente para comer para fazer um café, para comer à daqui, dizemos que ele dá pra comer, ele vai comer, parce que fica no café, os vamos avaliar爸爸 e não é só que não, não é só que não, mas eu salvemos em primeiro, passamos uma noite em Senhor, para nós. Você não tem que ver São Michel, não é só que ele cantar aqui, não é só que ele cantar, São Michel não salvemos, não é só que ele não, vamos lá São Michel. Bom dia, nós vamos, eu salvemos nós e nos Jesus, eu salvemos todos nos Jesus e nos bendemos a Segnar, E então, hoje, é um grande dia para nós. E o mundo que nós estamos nos Espírituels. Nós estamos nos Senhor, e então, para fazer a Código, para fazer a Código, e fazer a Código. Então, hoje, nós estamos nos privilégios de feter 6 anos de existência, 6 anos, não é 6 dias. E então, nós nos dí Senhor, e então, nós nos salvemos grandes Tétiô, pela glória de Deus. E não vamos fazer a Código, nós nos salvemos todos nós. Todos os líderes, nós Jesus, nós nos bendiga, Senhor, nós nos dímos bom dia, nós nos dímos bom dia, bom dia, bom dia. E então, nós nos dímos todos os aniversários, que a glória de Deus, bom dia. E assim, nós nos dímos, todos os aniversários, bom dia, bom dia, bom dia. E então, nós nos dímos bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. o nome de Jesus Cristo. E então, nós queremos o aniversário. E então, é aniversário para todos. E então, é aniversário para todos. E nós disse, Senhor, obrigado. A liberdade de nossa vida, que nós fomos feitos 6 anos. E então, mesmo se nós vamos entrar, na começo, mesmo se nós vamos feitos 6 anos. Nós disse, bom dia, obrigado. Obrigado, meu querido. Então, bom dia, nossa vida, há todas as bênçãos sobre a vida. Tensou, lepen espiritual, sentimental, econômico, social. Se bom, todo spot que te fromy feitos, que te vomir les von. Se bom, bom dia, vamos ao bem lá, e deva nosso, cheiro, meu. Vou nós vencer a todos nós. Cheiro, meu querido, bom dia, bom dia, ter mais credência, ter mais dimensão, ter mais determinados. Bom dia, acompanha nosso, cheiro, querido. Dono passe, rete lá. Então, que continuem a fazer jovem, que servem a nós na nossa dimensão que graça e favora vai nós que lhe trase chime para nós não conseguirmos chimes Então, eu me lembro de nós, é o Sr. Michel, eu gostei de aniversário a todos, querido, eu me lembro de nós, Jesus. Mas se eu não pule, Sr. Michel, nós contamos que isso faz muito tempo, então nós temos duas famílias de Michel, duas famílias de Michel. E, nós saliou. E, nós vamos fazer isso aqui, bom dia para o coordenante. A coordenante, nós saliou. 2018, 2024, 6 anos desde o Café Espirituela a deservi a comunidade evangélique Haitiana. É uma missão que interessam a todos em todos os dimensões. cor, am, e esprez. C'est um melange de espirituels e de temporel. Um mariaj, um sênios. e de temporel. Um sênios, que se quase dedicais, um sênios, リères, formacion, informacion, divertissement, um sênios, l'évangélisation sur todas as formas. Não dê bom dia, merci Por esses seis anos Não não tem a gente de majoridade Mas não tem a gente de maturidade Não dê bom dia A todos os pionistas Frere Bobe Pastor Parmelos Não dê bom dia A todos os staffes Não dê bom dia A todos os convives A todos os homens A todos os amigos Quando os primos momentos Você a compartilha para que a thếster A todos os homens A todos os amantes A todos os homens A muitos A moi e tudo. Des peaux se t'a oublier, que tu as porté toute l'année, aujourd'hui c'est gagné, on va partir, on va fêter, oui on va fêter, ce soir, c'est ton soleil, c'est ton été. A moi e de continuer, merci à nos coordonateurs, merci à vous, et merci à vous. Merci à vous, merci à vous, merci à vous pour parler à vos questions. En tout cas, vous avez des cartes, vous avez des cartes ? Depuis que je suis là, on va faire des cartes ! Hoje hoje é um grupo de comunidades do Chile, um grupo de café espirituais, especialmente o pastor Fábio Pame, um grupo de minhas graças a todos os cafés, a todos os estudios, o professor Bubella, um pouco de agradecer a todos os consejos, o professor Féginio, um pouco de agradecer, o professor Fábio Pame, um grupo de pastor, um grupo de pastor, um grupo de pastor, um grupo de pastor, Amém. Amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. 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 A outros vidas, ela não tem essa. Estou com que é isso? Api ela não tem essa. 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 Ou quem tem essas vitaminas muito favoráveis. Mas quem está có que é isso? Eu vou fazer isso, api ela. Api ela não tem essa. Você está subendo como você está subendo. Para um juiz. É isso aí, você vai? Pou ma parle, mou me di, pastor Pame, fré Boube, merci, fré Max, mou me di, merci. Pase Jodian la, mou bat moun pou moun te kampen, Jodian, mou me di, kafe, tout moun, tout moun, kafe spiritual, merci. E m ap swete bon fete a tout, 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 e, 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 sipot, tout moun ki kon ap sipote Sageslovenz, m ap di tout moun bon fete. Fré, a Maestro Junior, fré Max, fré Boube, pastor Pame, tout moun, tout moun, tout moun ki kon ap sipote Sageslovenz, m ap di tout moun bon fete. E m ap di bon fete a tout moun, emisyon, kafe spiritual. E m ap di bon fete spesyalman avek, papa petit moun tigran mounan. E, servijini, ou met chita on kote, oui, m ap di ou bon fete sem. Men, ou pa bezwen met espros ou tigran mounan, ko pase tigran mounan, gen petit, men petit tigran mounan, ap di tigran mounan, bon fete, Jodian. Ke bon die, benig. Mesi anpil, swe Mike, e kenbe la, son moun kifon paket progre. E, si ma grilivou aux Etatsunis la, de Chili, ba yuva Vasil. En, le vi bonel, son antre ta, e m souwete bon die, ouvri pli spot, panan li men, la fe goje fo, se moun ki feye fo, an nou viv li. Se tan lpagen, li dirije servis nan FKS, yes. Se Mike, mande, priye pou se Mike lan, jmouisep. E, pi, se Nicole tou, ki se grand sel tou. E, yu tout yap travay nan FKS. E, n'importe moun kapetan de, an, e, kafé spirituel, ou, swa ou, ou, santi ou, wap sevi bon die, ou, wap kenbe. E, men swa l'eglize ou pa, boko te, wou dirije, nou gon goupou sa, nou gen FKS la. E, na pente gre ou, depi nou bien konnen, ou, nou chèche konnen, wap suta ban manti, wajen akbondi ou batize. Bouwoun pa womet pou pou batize, vini, nan, nou bon espas koto ka dirije, nou bon espas koto ka pa, am trete suje, ou, 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 pansak suje, ou, wii. E, se, 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 sa nou fe. E, e, kelke swa moun, koto e, ou konnen, l'eglize pa fwa se, son keson de moun yon abitye ou bay. E, nou menm na pfe sa, na pfe sa. E, se vwe, nou, nou pa kon l'eglize kote fi preche bagay, men nou menm, nou fe fi yo, yo, nou preche la, ou, komprandi, sa, abdo la, yo trete sujean pil, pas se, son l'eglize nouye, ou, sa, abdo la. E, pou moun yon, e, kenbe la, kenbe la, se, bon pol, abdo la, ou, menm ki ta, ou, santi ou, ka dirije, E, men, ou, a janm bo dirije l'eglize ou, ou, met vin jwen nou nou, nou, ge, se, se, la, vandwe di nou, gen jen, E, pou, nou gen, ou, kabay, konsey, e, nou, ve pot la avou, e, tout manm, kafe, ne, pot manm, kafe spirituel, ki vle patisipe nan program, e, e, ou, konnen, pa fwa, ou, gen doa koto, e, a, pa gen l'eglize, pot kafe spirituel, FKS, e, fos, se, kretien, sove, e, FKS, ou, ve pot. E, pou, ke bon jebe nou, depi telefon nou bon, anvini, paske nou gen group intercession, e, ki abdijije pas se gelin, ansam avek se julien, se may, frek klood, e, pi, le mardi, yo diskite suje, e, e, ou vinon suje nou debat soli, se gro koze, bab bomanti, se gro, gro koze, e, pi, le mardi, yo chwaz yon moun, pou l'vinon suje, li trete suje, e, pi, nou pal ansam, le jeudi, yo gen, nou gen jen, le maten, le jeudi, sa nou fe, ou pa ta panse sa, nou, nou, bay yon moun jen nan, nou, bay, yon moun ni, nan sou rezoa, nou, nan bay temwaj li, amen, bi priye li, e, pi, nou konsantre pou li, pou li, nan joa. Le vendwedi, nou gen sevis priye, nou gen sevis priye, normal, de kon sou li, sevis priye normal, de seten, e, pa we se izmen, normal, e, group FK, e, sap travay, oui, sap travay, e, nou ren moun yon apil, nou gen moun ki delma, se joan, nou salyo, e, nou gen frek klood ki nan out fre, se may, e, nou kon kote se mayye, se may nan santo, se kenslin nan santo, se odland, moun salyo nan santo, nou gen fre oumel li ougan, kote fre fada, e, nou gen granma, farius, ki travay an pil, an pil, a, tout se fritma, yon pitit li, se fanet, tout moun salyo, tout moun net nan FKS, debi moun nan batize, e, li travay, freman nasi, e, pas te dieve prive, tout moun salyo ap travay net, e ap travay pou la gloa de diev, fom dou, ba se, ou gen do awe, e, ou di kafé, tout se pitit kafé spirituel FKS, e, ou travay seryo, e, le samdi, nou kon fe, yon mini emisyon, yon li FKS la kaous, e, yon moun, e, son sot de temouaj, moun moun mizik la pou li, son sot de temouaj, takou samdi sa, FKS, e, moun kon FKS la kaous, e, Kaysenikol, e, moun nan temouaj la vil, e, li pale de vil, ou kompren, bon, tout moun, sal vle pale, e, 30 minute, e, FKS la kaou, nou konnyen match to, a, match la, se, yon, yon pozitif, yon negatif, e, yon ba yon vese, e, pa ekzamp, ndaka di, kaw di atante me le moun, ki la dosan fizinik, semay pozitif, ou bien prezidane, match a pa am, yon nou, prezidane, se, a, semay, moun ki negatif la, ldi ne pot baga, ou gen doa dil, jezi moun, ldi moun, jezi bat moun, e, koz wap bala, e, pi lot la, moun ki pozitif la, fok, gen konn bibou, paske fok a konvek, pa, yon negatif la, ldi ne pot baga, e, men a la fen, e, negatif la pral, dakou ak pozitif la, e, pi nou fe, konklizyon, e, se bel baga, e, se bel baga, pou la gloa de Dieu, e, FKS la, ap travay, nou di moun je mersi, FKS fom dou, li sorti nan, kafé spirituel, e, e, nou di moun je mersi, jit son danse ma, nou salyo, nou salyo tout man, FKS net, pou ap ketal site nan moun, pou nou salyo, prezident neste, moun selman se manm fondatea, FKS ron komite, kap dirijel, se, Frenestik prezident, se, Julien, sekrete general, grama konseye, se, May konseye, e, se, Mikelange trezorye, men, trezorye a rajon maché, an tou kase gelin, e, goun group intercession, ki travay chak, lundi, komite se son travay, chak lundi, e, se te importan pou mde do sa, se telman importan, e, se se ouye, ou sentou ka travay pou bon die, men, so a l'eglizou, pa ouvri, kompa bo kote, ou kompren nou, ou sentou ka degosho nan le, sa e de moun degoshe, se pa l'eglizou gen, ou gen do afila, ou gen versotare, ouy, vini nan FKS, depi ou telefon nou, kapap, nizan mi mette fwè Samiel, kampi ansam avèk fwè Josè, fwè Samiel, an alinek, pab. Bonjibin nou, fami, kafé spirituel, kaman nou, pasi moun man yo, moun salè tout moun, an jinegal, jouti as yon gran jo, ki pou moun, ton kapap patisipe, nan gran, gran fete mondial sa, kafè na kafé spirituel, e sasyon gran fete, fete nou tout nan general, moun di, goy bon fete avèk tout fwè Miyan, spesial man fwè Bobe, passte pa melis, spesial man di bon fete avèk fwè Junyor, aniso Junyor, an e moun di bon fete avèk fwè Max, e moun di bon fete avèk tout res, apwè Dikateru yo, yon son napolei an, e mammi mai, moun di bon fete avèk, an si ke se Sennitare, se Naoumi, etc. Toute fwèmi an, net, tout groupi, yon di non bon fete, e dira san gro, jo, spesiali pou nou, ti gran moun na, madame fwè Bobe, jiboni yon di non bon fete, o, moun di bon fete, 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 et se nombal, se la fete, pon kapalilo, la pa si ri merite sa, É muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Isso é muito especial para mim. Surtido para continuar com a vida. Não se preocupe. 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 É muito bom. Não se preocupe. Se torna aqui. É muito bom. 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 Eu estava me arrumando. Eu percebi que se fossem bem ligados. Eu acabei de ver com a gente. Eu estava tentando. Então, isso é muito bom. No lundi, com o Maristão Vignon, o Fremax, o jeudi, é muito importante. No dia do dia, no dia do dia, com o seu servidor, eu gostei muito. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu gostaria de agradecer. Nós temos uma boa fita para toda a família. Nos ministérios de la Puega, nós temos uma boa fita para toda a família. Nós temos uma família. Nós temos uma família. Que bom de nós. Até a próxima. Que bom de nós. 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 Frem Samuel. Meu filho da FKS, Ivoz Zenfle. Que bom de nós. Que bom de nós. Que bom de nós. Frem Samuel é um grande filho. Que bom de nós. E todos nós, desde a nossa transmissão, a a gente falou muito bom. mesmo muito muito mesmo minha br兵hante e constitutional oo o copy a brambina 국 choir na escola de baleiro na fk e je e you up and you pushe como Xambliga Esse é o que você vai fazer. Você vai trabalhar com a glória de Deus. Isso é bom para você. FKs são iglesias. Fré José, vamos falar para você. Bom dia, bom dia. Nosso dia espirituário, nosso nome é Fréj José. Um saludo para nós. FísFérito e Jodhia. Isso é 8. Avril, Jodi, Asse fete a Fiske, Asse fete a Fiske, Asse fete a Fiske, Asse fete a Fiske, Então, Salve, Frere Bobe, Bojube, Salve. 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 Apenha, Apenha, Asse fete a Fiske. Bom, Entre la, Don, Necpam. Rame, Tati, Gomoun, Na, Opil. E, Pei, Bobe. Asse fete a Fiske, Asse fete a Fiske, Asse fete a Fiske, Asse fete a Fiske, Bobe. Bobe. Anpil, Tout, Moun, Kebondje, Beninou, Nou, Kagen, Moun, Demi, Anko, Si, Jeveu, E, Men, Kanbem, Napresina, Gen, Koordonate, Pouna, Lina, Mol, Sen, Nikola. Kebondje, Beninou, Bonne Fete a Tout, Moun. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501